O deputado estadual eleito pelo PEM, deputado estadual aqui da Baixada Santista, Paulo Corrêa Júnior, que vai falar um pouco de seus projetos e do que pensa para esse próximo mandato na Assembleia Legislativa, não só aqui para a Baixada, mas para o Vale do Ribeira e para todo o nosso Estado. O deputado Paulo Corrêa é um prazer e uma alegria receber. Prazer todo meu, muito obrigado. É um prazer poder visitar esse canal, poder estar aqui com vocês e tenho certeza que nós vamos estar juntos aí no decorrer desses quatro anos para trazer as melhores informações e discutir muitos projetos para a nossa Baixada Santista. O deputado Paulo Corrêa que faz parte de uma bancada aqui da Baixada, uma bancada jovem, junto com o Caio França, que é de São Vicente, e o Cássio Navarro, que também é da Praia Grande. Deputado, quais serão as prioridades e qual será o foco da sua atuação legislativa na Assembleia? Focando aqui, pensando na Baixada Santista, quais são as principais necessidades da região na sua visão? Como você mesmo disse, a bancada mais jovem, eu creio que a política vai ter uma dinâmica diferenciada com os três que foram eleitos. Então, eu pretendo, na verdade, me empenhar para que o Hospital Regional de São Vicente vire uma realidade. Já tem os nove prefeitos que apoiaram da nossa região, mas o governo federal, através do ministro da Saúde, assinaram o termo. E agora, cabe a nós como deputados estaduais, cobraram o governo do Estado para que entre com a sua parte. Essa é uma prioridade. Temos também a questão do combate às drogas, que é uma bandeira minha de campanha, que a gente veio debatendo ao longo do caminho, falando sobre a situação que existe hoje. E tiro, pego o Santos como exemplo. A gente pega na entrada de Santos, você vê a Cracolândia, seis horas da tarde, já tem muita gente ali ficando concentrada naquele local. E eu não vejo hoje um programa social para atender e combater esse problema, que é uma realidade na nossa região. Então, essa é uma das prioridades também. E claro que nós temos aí a temporada que está chegando e nós temos que cobrar mais explicações concernente à falta d'água aqui na nossa região. É uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. E por último, finalizando, dentre essas prioridades, a falta de moradias que se tem na nossa região. Eu posso pegar aqui Guarujá, São Vicente, Santos, Cubatão, que ainda tem pessoas vivendo em Palafitas. Então, eu acho que nós temos que rediscutir isso e trazer os olhos do governo um pouco mais para essa área que estamos aí com um déficit muito avançado. Muito bom. Na última eleição, agora no mês de outubro, a Baixada Santista elegeu três, seis deputados. Nós que pensamos em Assembleia Legislativa e Câmara Federal são seis deputados com base aqui na região. Além dos três que nós já citamos, o deputado Paulo Correia, o Caio e o Cássio, na Câmara Federal, nós temos o João Paulo Papo, Beto Mansur e Marcelo Escoaçor. Queria saber como o senhor vê a representatividade da região, a representatividade política da região, esse novo cenário, o que esperar para os próximos quatro anos? Eu vejo com bons olhos. Você vê que nós temos aí o Marcelo, que é presidente da Câmara, o Guarujá, mas já chega como deputado federal. E para o Guarujá foi um ganho faz tempo. Acho que o Guarujá nunca elegeu um deputado federal, se não me engano teve deputado estadual, mas federal não. É legal, muito bom para a região. O Marcelo é novo também, é dinâmico, tem boas ideias. O Beto já tem toda a sua experiência, que foi prefeito, já vem deputado, acho que é o quarto mandato. Então é sempre bom você juntar um novo com um experiente. Isso é bacana e eu vejo que no quadro dos deputados isso é interessante. O Papa, que querendo ou não, é um novato, porque foi prefeito direto e agora vai ter a experiência de participar do Legislativo. Então o Papa deve aprender bastante. E eu digo, tem a experiência do Beto, o Marcelo que é novo, mas já é do Legislativo, o presidente da Câmara. E eu acho que esse trio vai trazer muitas alegrias para a nossa baixada, concernente a verbas, enfim. Eu vejo isso legal. Agora, o Cássio Navarro já vem de uma família política, querendo ou não, o sogro é o prefeito da cidade de Praia Grande. E o Caio, vereador, foi pai dele prefeito, hoje é vice-governador. Então eu vejo que para despachar, para ele vai ser um pouquinho mais fácil. Quando a gente precisar de ajuda, a gente vai comer pizza na casa do pai dele também, para falar sobre os problemas da região. Então eu trato assim até, no ar de brincadeira, mas se você analisar, vai ser uma dinâmica diferente. Então eu acho que o nosso convívio é muito bom. Eu não venho de família de políticos, eu venho de uma família de uma outra vertente. Eu sou o primeiro da minha família a exercer um cargo público, um cargo de tanta responsabilidade, que é de deputado estadual. Mas eu acho que nessa juventude, nesse dinamismo, eu acho que a gente vai ter um diálogo legal para estreitar com o governador e buscar as necessidades da nossa região. Muito bem. Então eu quero aproveitar e agradecer ao deputado estadual eleito pelo PEM, aqui da Baixada Santista, né? O deputado Paulo Correa Júlia, que concedeu essa entrevista aqui na Boca News TV. Deputado, muito obrigado. Boa sorte. Um bom mandato aí a partir de 15 de março do ano que vem. Obrigado. Obrigado a você e aos nossos telespectadores, quem está na internet. E é sempre bom ser convidado e quando chamar, estarei presente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e continuem acompanhando mais informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo aqui no bocnews.com.